Música Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver mais um sistema de equações do primeiro grau. E como eu disse na aula anterior, nós estamos resolvendo esses sistemas pelo método da substituição. Nós íamos toda a aula agora parar antes de começar e ver se dá para simplificar alguma coisa. Olhando aqui logo de cara, deu para ver que deu para simplificar aqui, 8x sobre 2. Em vez de eu escrever 8x sobre 2, vamos simplificar, não é verdade? Quanto que é 8 dividido por 2, quanto que é? É 4. Então, eu posso simplesmente escrever aqui, 4x mais y igual a 5. Já que eu tive que reescrever essa equação aqui, vamos aproveitar e isolar o y. Por que o y? O y é uma cara mais fácil, ele está sozinho nas duas equações. Poderia isolar de baixo, sem problema nenhum, sempre vai dar o mesmo resultado. Aliás, qualquer um que você isolar, você vai encontrar o mesmo resultado. Mas eu acho bacana é uma gente isolar esse y aqui, não é verdade? Muito bem. Para isolar o y, eu tenho que deixar ele sozinho. Aqui eu tenho 4x. Na verdade, eu tenho quem? Tenho mais 4x. Não tenho sinal de mais. Então, eu vou dar um de presente para ele. Não é nada disso. Quando não tem sinal de mais, é sinal que é mais. A gente apenas não escreve. Se não tem sinal, é o mais. Agora, eu consigo me expressar corretamente. Muito bem. Se eu tenho aqui mais 4x, eu vou passar ele para o outro lado, fazendo a operação inversa. Aqui a subtração vai ficar menos 4x. Então, vai ser igual a y é igual a 5 menos 4x. Olha que beleza. E agora, eu vou usar a outra equação que eu não tinha usado ainda. Vou escrever aqui. x mais y é igual a 1. O y não é igual a 5 menos 4x? Sim. Então, eu vou vir aqui. Eu vou apagar o y e vou escrever exatamente isso. 5 menos 4x no lugar. Olha, pessoal. Não esquecem. Nós temos que deixar a letra de um lado e o número de outro. E o mais 5 aqui está me atrapalhando. Eu sempre olho o número com sinal a sua esquerda. Então, eu vou passar ele para o lado de lá para ficar letras de um lado e números do outro. Vou manter letras do lado esquerdo, que são as minhas variáveis, e os números do lado direito. Se ele é mais 5, eu passo para lá menos 5. Então, vai ficar x menos 4x igual a 1 menos 5. Olha que legal, pessoal. Vamos resolver isso aqui. x menos 4x é igual a menos 3x. Isso é igual a 1 menos 5. Quanto que dá isso aqui? 1 menos 5 é igual a menos 4. Não é verdade, pessoal? E aí? E aí? E aí? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora, pessoal? É o seguinte. Nós vamos isolar o x. Na verdade, aqui eu tenho menos 3x igual a menos 4. Posso multiplicar por menos 1 dos dois lados? Pode. Toda vez que eu multiplico por menos 1 dos dois lados, o que acontece? Eu troco o sinal de tudo. Tudo que era menos vira mais. Aqui eu tenho menos 3x. Aqui leva mais 3x. Aqui eu tenho menos 4. Aqui vai virar mais 4. Não é verdade, pessoal? E agora, o que a gente faz? Bem, eu vou apagar esses sinais aqui que estão atrapalhando a nossa vida. O 3 não está multiplicando aqui o x. Então, eu vou pegar o 3 que está multiplicando e vou passar dividindo. Vai ficar x igual a 4 dividido por 3. x é igual a 4 terços. Muito bem. E agora, só falta achar quem? O valor do y. Vamos marcar aqui quem era o y. O y é igual a 5 menos 4 vezes x. O y é igual a 5 menos 4 vezes x. Muito bem. Quanto que é o x? O x é igual a 4 terços. É isso que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou colocar 4 terços no lugar do x. Então, vai ficar aqui. O y é igual a 5 menos 4 que multiplica 4 terços. Posso colocar esse traço de fração embaixo de tudo sem problema nenhum. Na verdade, lembra das aulas de frações lá do meu site? Muito bem. Como é que fica agora? y é igual a 5 menos 4 vezes 4, 16. 5 menos 16 terços. Para resolver isso aqui, eu vou ter que tirar o MMC. Embaixo do 5, eu vou ter o MMC de 3 e 1 é igual a 3. Na verdade, tem lá no meu site ensinando a fazer MMC. Qualquer coisa corre lá. Então, vamos lá. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 5, 15. Agora, vamos fazer aqui do lado. 3 dividido por 3 é igual a 1. 1 menos 16 é igual a menos 16. 15 menos 16, quanto que dá, pessoal? É igual a menos 1 dividido por 3. Então, x é igual a 4 terços e o y é igual a menos 1 terço. Falta escrever só o meu conjunto solução. Primeiro vem o x, que é 4 terços. Depois vem o y, que é menos 1 terço. Certo, pessoal? Sempre essa ordem, x e y. Não esquece do parênteses, não esquece das chaves, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fique com Deus. Até mais.